Música Sem dúvida alguma, a cozinha é o verdadeiro coração de uma casa. E cada vez mais, não é gente? As pessoas estão se voltando para a cozinha, ela faz parte da sala de visitas. Muitas vezes a gente deixa a sala de visitas para ficar na cozinha com os convidados, para reunir a família, é aquela hora do encontro, tem todo um simbolismo em cima disso. E se for uma cozinha da Bartes, melhor ainda. Se for uma igual a essa, melhor ainda, não é Fabrício? É isso mesmo, tudo bom, Carlinhos? Tudo bem, Fabrício, super prazer receber vocês aqui de novo. Prazer é nosso sempre, né? Pois é, e o que é essa cozinha, Fabrício? Essa cozinha, como a gente já falou, está encantando todo mundo, né? Todos que chegam aqui na loja, ficam de boca aberta aqui, porque eu quero essa cozinha na minha casa, no meu apartamento. Pois é, foi esse o tempo, não é Fabrício? Que a cozinha era aquele canto que ficava a nossa secretária fechada, que ninguém entrava, mas hoje não. E esse aqui é um projeto da Fernanda Bartes, que fez um projeto incrível, não é? Dessa cozinha, de uma outra cozinha que nós vamos mostrar lá em cima. Mas essa aqui é um luxo à parte, não é? Me fala um pouquinho dela, Fabrício, porque vocês fazem móvel sob medida, não é? Tanto que esse acabamento de vocês é tudo feito com vocês. Como nós temos um produto que é 100% adaptável, sob medida pra casa do cliente, nós conseguimos ir lá, conferir a medida. Claro. Ver certinho qual o pé direito da casa, né? E fazer o projeto de acordo, inclusive, com os fechamentos. Não, com esse acabamento maravilhoso, né? O acabamento aqui em lá, aqui em cima, certinho da mesma cor do seu MDF, que vai fazer o fechamento pra ficar perfeito. Não ficar espaços criando poeira. E essa aqui é uma cozinha que perfeitamente ela pode ficar integrada a uma sala. Sim, sim. Porque ela é super sofisticada. É, porque hoje nós, como a cozinha é o coração da casa, onde recebemos amigos as visitas, ela é uma cozinha que é no estilo gourmet, que os convidados ficam logo de lá. E onde o anfitrião tá... Sim, os homens hoje entram na cozinha também, não é? Totalmente, totalmente. E virou um prazer o ato de cozinhar. Hoje o ato de cozinhar, inclusive, está vendo cursos especializados pra cozinheiros amadores, digamos, cozinheiros de casa, pra desenvolver, fazer sua culinária, chamar os amigos, botar em prática seus conhecimentos na sua cozinha. Não, e é um resgate, não é, gente? Porque teve uma época que as pessoas não... as famílias não se reuniam mais pra comer, não é? E hoje as pessoas estão voltando a isso. E hoje, né, a gente tem uma linha, inclusive, nós somos autorizados aqui da Tramontina, onde a gente tem toda a linha de fornos embutidos, coifas, né, fogões gourmet, onde o cozinheiro vai poder botar com qualidade e prática todos os seus pratos. Vamos abrir uns armários, hein? Os armários, nossa característica, são armários realmente profundos, né, editáveis, né, tanto eu quero mais prateleiras, menos prateleiras, quero fazer nichos... Claro, isso é a pessoa que vai determinar com vocês o nosso projeto. Posso me virar e esquecer a porta, ela vai fechar sozinha. Não, olha aqui, máximo, gente. Eu adorei isso aqui, né, Fabrício? Eu achei muito elegante. Vamos ver a sozinha. Hoje nós temos aqui também os articuladores, né, também, que é uma linha de articuladores alemães, né, com garantia de 3 mil ciclos, né, pra poder abrir e fechar. Claro, e se esquece, fecha essa linda, né? Ela fecha, isso aqui é um grande diferencial com relação ao pistão a gás, né, pra quem tem menos altura eu posso largar a porta e depois puxar a porta. Ah, que legal. Porque o pistão empurra a porta muito pra cima e depois acaba não conseguindo puxar, quem tem menos estatura não consegue puxar fora. Pois é, tem uma gaveta aqui que eu vou ter que abrir, porque eu achei ela incrível. Essa é pra ajudar qualquer cozinheiro, né? Essa gaveta, ela já vem assim, prontinha. Ela já vem prontinha com os acessórios todos, equipada, né? Com madeira tratada, madeira de leia tratada, então... Não, isso aqui tá incrível. Com qualidade tramontina também. Não, cozinhar uma cozinha dessa não tem coisa melhor. Acho que eu passaria o dia inteiro na cozinha. É, e a cozinha vem toda equipada com todos os acessórios, né? Aqui de porta-panos pra ficar os guardanatos escondidos. Tem os acessórios ali de porta-latas. Fabrício, e se você que está nos assistindo fica pensando, ah, mas eu não saberia o que eu preciso de prateleiro, o que eu preciso... Aqui, ó, gente, é só a gente dizer a necessidade que vocês dão jeito, não é? É, os nossos moldes são totalmente adaptáveis e editáveis no que o cliente precisa pra casa dele. Se ele tem o costume de, ah, eu não gosto tanto de vacilantes, eu prefiro ser todo portas, vai ser todo portas. Eu prefiro deixar aberto, sempre com prateleiras. Eu prefiro deixar aqui de MDF, aqui a gente tá cumprido a esse dato. A gente consegue adaptar conforme a necessidade que ele quer. O outro dele, claro, que a gente vai sugerindo, né? Não, e a serenadeza não é, Fabrício, de que tu tá comprando uma super qualidade e não está pagando mais por isso. Não, um preço super competitivo, um preço super justo, não é? Traga o orçamento aqui que a gente... Não, e eu fiquei sabendo que a gente pode ir até pra Bahia, se compra uma cozinha dessas. Ótimo, estamos com a promoção, né, que a BATS te leva pra Bahia, né, que a cada 3 mil em compras é um cupom. Ai, que legal. Então tem como deixar isso. Já concorre com a viagem com acompanhante, né, com tudo pago lá pra Bahia. Vamos pra cozinha lá em cima? E aqui na parte superior da Bahia, hoje nós vamos mostrar só a cozinha, mas tem muito mais coisa pra ver. Nós temos essa cozinha que é um pouco mais despojada do que a outra. É. Não é? Mas ela é aconchegante, ela tem cara de cozinha da boa. Essa cozinha, ela já pega um estilo já retrô, né, meio misturado com, né, É uma mistura da tecnologia. É, porque ela pega esse ar no revestimento em concreto, né, já com o colorido do Azul Royal. Então ela tá um... Ela tá um luxo mesmo, ela tá aconchegante. As pessoas que chegam aqui, ela tá na vitrine da loja, as pessoas adoram, né, e claro, como ela é uma cozinha mais compacta também, ela acaba sendo mais aconchegante, e também pelo tamanho dos apartamentos de hoje do dia, né. Ela tá um projeto que encaixa bem em qualquer apartamento. Mas mostra que é possível justamente em qualquer apartamento ter uma cozinha super estilosa, bacana, não é? E com toda a tecnologia bairros, tá, né? Hoje ela é uma cozinha, né, que também tem todos os acessórios, todas as portas, né, sistema com amortecimento, pode largar e esquecer que não vai bater, né, toda... E são muitas cores que dá pra fazer, não é, Fabrício? Sim, sim. Hoje, em termos de cores, temos mais de 20 cores de investimento de MDF, né, com mais de 20 cores de laca e mais de uma centena de combinação de cores de vidro pra fazer o seu projeto realmente sob medida. Gente, assim, ó, a Bartz está situada nos pontos nobres aqui de Porto Alegre, que é na Quintino Bocaiúva 1010. Isso. Não é? Mas o fato de ser uma loja linda, maravilhosa, ela não é impossível, é uma loja super possível, porque ela, como o Fabrício disse, ela tem valores muito competitivos e produtos lindos. É. A que nós temos condições de pagamento é até 24 vezes, com o crediário direto da fábrica. O crediário próprio, né? Não precisa consultar a financeira, dependendo de aprovação. A negociação é direto comigo, né, ou com o nosso gerente que fica aqui. Então traga a sua necessidade, né, a sua condição, a sua proposta, né, que nós vamos conseguir chegar. E dá pra você a casa inteirinha com o Bartz, não é? Casa inteira. Desde entrada até área de serviço. Desde o hall de entrada até área de serviço. O seu negócio, o seu consultório, a sua loja, né, fazemos qualquer projeto pra você. E com assinatura, ó, Bartz, que representa qualidade, confiança e muita transparência no negócio, não é? Isso aí. Quarto estacionamento, né, só chegar na frente, quatro vagas aqui, que é um fato raro aqui também na Argentina. É, é raro. Né, então... E um ponto super, assim, super nobre. É, super nobre. A gente tá aqui, né, rodeado de lojas belíssimas aqui, de parceiros também aqui na vizinhança. Né, estamos todos aqui de braço aberto pra você ver. Fabrício, semana que vem falamos do quê? Semana que vem vamos mostrar nossos closets, opções, né, infinidade de combinações, né, de calceiros, né, de dispenseiros, enfim, tudo que você precisa do teu closet. E vai chegando o final de ano, não é, Fabrício? As pessoas querem dar aquela repaginada na casa. É a hora, né? O divisor de águas é o Natal. Todo mundo quer que tá com a casa linda pro Natal. É isso aí, ainda dá tempo, né? E de quebra, a gente ainda pode fazer um passeio na Bahia. Isso aqui. Obrigada por hoje, viu, Fabrício. Isso aí, obrigada. Obrigada.